Por que tá tão animado gravando esse vídeo Alex? É porque basicamente esse vídeo aqui é animado cara Sabe que você vê aquele grande rival seu Aquela grande emissora que manipulou toda a população brasileira E finalmente tá caindo o seu reinado, tá caindo a sua coroa ali, a sua majestade Bom, antes de começar esse vídeo peço pra você que deixe o seu like E se inscreva no canal, essas coisas todas aí que você já sabe de decor, tá bom? É, nesse vídeo eu vou falar sobre a grandiosa, gloriosa Rede Bobo É, realmente O que acontece é que tem demissões, demissões em massas estão ocorrendo ali na Rede Globo Dentre essas demissões ali, estão pessoas até bem conhecidas cara Como Otaviano Costa, aquele que apresentava o video show né Não assistam, mas você deve conhecer A Maju, a Maju lá do Jornal Nacional né E uma outra aí, a Fernanda Gentil cara Sim, a Fernanda Gentil, aquela bem famosa até Que fez a Copa lá de 2014 E bastante pessoa conhece cara A Rádio Globo News FM Que desde 2017 tinha investido ali pesado em sua programação Com a contratação ali de grandes nomes Resolveu mudar todo o rumo da sua programação Colocando ali um ponto final nos contratos de inúmeras estrelas E aí você pensa né, por que que essa emissora que é gigantesca Tá fazendo demissões e cortando salários aí De estrelas Pessoas que fizeram o nome e fazem o nome aí da Rede Globo O que acontece é que a emissora não tem mais aquele dinheirinho Aquela verbinha que recebeu do governo Tá, mas se fosse só isso, beleza Mas também o povo brasileiro já não tá dando aquela verbinha pra eles também Que é na questão da audiência Sem audiência a Rede Globo não tem patrocínio Não tendo patrocínio é lógico que não vai ter dinheiro pra bancar essas pessoas aí Que fazem o nome dessa emissora E além das demissões né, dos cortes de salários e tudo Sem pessoas né, pra apresentar os programas E além das demissões né, sem pessoas para apresentar os programas né Trabalhar de fato não vai ter programa é claro Então vai ter cancelamentos aí Vai ter encerramento aí de programas dessa emissora De quebra ali o programa Papo de Almoço Que tinha a apresentação ali de artistas De um artista por dia, por exemplo E está oficialmente cancelado Mas pra acontecer né, essas demissões Cortes de salários e tudo Tem que haver ali a baixa audiência Que ocasiona tudo isso E é isso que eu vou falar pra vocês agora Toda semana tem uma notícia aí de baixa audiência Porque cada semana a Rede Globo abaixa cada vez mais Cada vez mais ela perde o seu reinado E é nisso que eu vou falar agora pra vocês No primeiro trimestre ali de 2019 A emissora fechou o período nobre De sua grande horária Quer dizer, o maior nível de audiência ela tem nesse horário Que abrange ali o horário das 6 horas até a meia-noite Com a pior audiência da história Saiba o que você tem ali O maior horário que você tem Que é das 6 horas até a meia-noite O horário das novelas Do próprio Jornal Nacional Você vê ali a sua pior audiência O horário que te leva O carro-chefe ali da sua emissora O carro-chefe ali da sua emissora Te leva pra baixo, cara A pior audiência que ela tem E segundo dados informados A emissora fez apenas 21 pontos Ali, 0,5 pontos de audiência Ou seja, é bem pouco se for falar Se for comparar a Rede Globo Que faz sempre pra 30 a 35 ali De audiência Se você pesquisa bastante Entende um pouco sobre audiência Você vai entender o que eu tô falando Então se for comparar ao mesmo período Do ano passado Ela fez ali 26 pontos Que é pequeno ainda Já começou um declínio lá já atrás Porque eles faziam ali Sempre pra cima de 30 E ó, que não tô falando em horário nobre Tô falando em horário da tarde ali Que é mais suave na questão da audiência Na questão ali do horário nobre Horário de pico da emissora Passava de 40, 45 É coisa de maluco Mas tá acabando Tá encerrando aí Todo esse ciclo E sabe quem que tá mudando tudo isso? Tá fazendo com que isso aconteça? É você, cara Você que tá mudando o seu canal Tá assistindo o SBT Tá assistindo ali a Record Tá assistindo outros canais, cara Hoje em dia tem muitas opções aí Pra você tirar da Rede Globo Por exemplo, o Netflix O próprio celular dele Você pode assistir um YouTube da vida Colocar lá no Alex Moritz Assistir os vídeos dele Então tem muita opção aí Pra você sair da Rede Globo Tem muita gente aí Que nem assiste a Rede Globo De fato Deixa ali A TV ligada E fica conversando Mexendo no celular Nem assiste de fato A programação da Rede Globo Então o pessoal que muda E que faz essa audiência acabar Mas bom pessoal Esse foi o vídeo aí A emissora da Rede Globo Tá perdendo o seu espaço Tá acabando Enquanto ela abaixa a audiência Outras emissoras crescem Como o Record e SBT Por exemplo O Danilo Gentili Ele fez a entrevista Ele concedeu a entrevista O Bolsonaro concedeu a entrevista Pro Danilo Gentili A audiência estourou Foi uma audiência muito grande Olha que foi lá Por uma e meia da manhã Uma e meia da manhã Tem muita gente dormindo A audiência foi gigantesca Mesmo assim Então pra você ver Que as escolhas da Rede Globo Tá cada vez pior Que inclusive Tá ocasionando aí Tudo isso pra ela Todo esse prejuízo E claro A boa parcela disso É o povo brasileiro Que não aguenta mais Mas bom pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscrevam no canal Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam ver Tá bom Se você quiser me mandar Uma camisa de time Pode mandar Que eu aceito Tá bom Brincadeiras à parte É isso aí Tá bom Muito obrigado Se você que achou E até mais Falou, falou, falou Tchau 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 Tchau